O Natal já está aí e você já providenciou os presentes para as pessoas que você ama? Nesse ano, é claro que nós queremos desejar a quem nós amamos energias maravilhosas e para isso, a Cheiro da Casa criou uma linha chamada Show 2020. Olhem que legal, gente. Esses presentes já vêm com a caixinha, tá? Aonde nós temos, neste aqui, um sabonete de sal grosso. Olhem só que legal, tá? De sal grosso e ele vem também com este amuleto aqui para a gente colocar embaixo do travesseiro, dentro da bolsa, para trazer prosperidade, para trazer felicidade, para trazer saúde. Aqui nós temos um outro kitzinho que já vem com essa moeda aqui. Essa aqui é uma moeda, que é também um amuleto para prosperidade. E aqui um kit maior, onde vem esse incenso aqui para nós acendermos durante o banho, para espantar as energias ruins. Com creme corporal, tá? E também com um sabonete de arruda. Entre em contato e passe só boas energias para quem você ama.